Quando não houver saída Nenhuma ideia vale uma vida Quando não houver esperança Quando não restar nem ilusão Ainda há de haver esperança Em cada um de nós algo de uma criança Enquanto houver sol, enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol, enquanto houver sol Quando não houver caminho Mesmo sem amor, sem direção A sós ninguém está sozinho É caminhando que se faz o caminho Quando não houver desejo Quando não restar nem mesmo dor Ainda há de haver desejo Em cada um de nós aonde Deus colocou Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Enquanto houver sol 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 Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Não custa Enquanto houver sol O sol sol Enquanto houver sol De primavera Abrir as janelas É um de ele Para não выдar sol A lição Sabemos de cor Só nos resta aprender Amém. 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 Já choramos muito, muitos se perderão no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que vem a trazer o sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor só nos resta aprender. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com cinco ou seis letras é fácil fazer um castelho. Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tenho um Guarachua. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, no céu um instante imagino uma linda gaivota voar no céu. azul vai voando contornando a imensa curva norte e sul vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Estambul pinto um barco uma vela branco navegando é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grana tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar basta imaginar e ele está partindo sereno lindo se a gente quiser ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida de uma América a outra eu consigo passar num segundo gira um simples compasso e num círculo eu faço um mundo um menino caminha e caminhando chega num muro e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está e o futuro é uma astronave que tentamos pilotar não tem tempo nem piedade nem tem hora de chegar sem pedir licença sem pedir licença muda nossa vida depois convida a rir ou chorar nessa estrada nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá o fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá que descolorirá